e aí tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal e que bom você que me acompanha tá aqui de volta mas hoje a conversa é para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no canal assistindo aqui o vídeo de até uma pausa eu fiz uma viagem no mês de abril de 2018 uma viagem linda uma viagem dos sonhos que deus proporcionou e compartilhei aqui o diário de viagem eu fui para dubai israel e jordânia então porque eu estou dizendo isso principalmente para aqueles que estão chegando pela primeira vez porque aqueles que já me acompanham creio que já tenham visto ou estão aí ligadinhos acompanhando o diário de viagem mas você está chegando pela primeira vez se interessou no assunto tem um sonho de um dia fazer essa viagem você que é cristã cristão conhecer principalmente israel então quero aqui dar dicas pra vocês esse vídeo além de divulgar você está chegando sobre o diário de viagem né você pode acessar a playlist do viagem internacional aqui do canal e acompanhar tudinho eu quero também que vocês deixam algum comentário alguma dúvida perguntas apesar que eu já respondi é algumas coisas no como conseguir ir para dubai israel jordânia mas nesse vídeo quero enfatizar você que tem esse sonho quer saber como tirar uma dúvida deixa aqui embaixo no comentário tá bom sei lá no que você queira saber que às vezes a gente pesquisa tanto na internet como assim como tem que fazer o que tem que levar como é que é então aqui é ótima sugestão para você deixar aqui embaixo a sua dúvida é o mesmo comentário ou sugestões para os próximos vídeos tá aqui o espaço é seu fique à vontade tá bom e você está chegando aqui no canal aproveite para se inscrever já deixar o seu like ok divulgue nas suas redes sociais tá bom e tenha certeza que como eu um dia você vai realizar o seu sonho também acompanhe o diário de viagem fique com Deus um beijo e tchau